Tudo o que você precisa para aquele seu descanso tão merecido, com ofertas de encher o carrinho. Na Rede Supervi, o final de semana é imbatível. Compre com o cartão Supervi e tenha até 40 dias para pagar. Óleo de soja comigo, R$ 1,99. Feijão grão da copa, R$ 2,99. Tomate, R$ 0,79. Papel higiênico Carinho Plus, R$ 5,99. Biscoito cookies balduco, R$ 1,49. Rede Supervi, é mais barato comprar aqui. Amém.